Então, vamos nessa. Mais uma vez, bem-vindo à resolução do exame de 2016, Biologia, Primeira Época. Agora, é sério. Vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. O nome científico de leão é Pantera Leo, e do gato é Felis Domesticus. Os dois animais pertencem a diferentes... Prontos, podemos analisar aí. Como essa nomenclatura aqui é binominal, então, sendo ela binominal, o primeiro nome é do gênero, e o segundo é da espécie. Então, nesse caso, Pantera é gênero, Leo é espécie, nesse caso. Gato, nesse caso, Félix é gênero, Domesticus é a espécie. Então, podemos dizer que esses dois animais, como nós podemos observar aqui, pertencem a diferentes... O que vem? A diferentes espécies, como nós podemos ver. Pantera Leo, Félix Domesticus. Certo? Vamos ao número 2. Como se chama o cientista que propôs a classificação dos seres vivos em três reinos? O cientista que propôs a classificação dos seres vivos em três reinos foi o Copland, pois o Eiker propôs em 4, o Linneu propôs em 2 e o Itaca propôs em 5. Então, você pode ver mais, aprofundar mais sobre esse conteúdo, certo? A que reino pertencem as cianofitas ou algas azuis? As cianofitas ou algas azuis pertencem ao reino plantai, certo? Pertencem ao reino plantai. Vamos ao número 4. Em relação ao nível da organização celular, os organismos do reino monera caracterizam-se como seres. O reino monera é o reino das bactérias. Pode clicar no link que acaba de aparecer aí em cima desse vídeo para aprenderem mais sobre o reino monera. Então, as bactérias são os únicos seres vivos completamente diferentes de todos os seres vivos que existem. Pois as bactérias só têm somente uma única célula. Cerso têm uma única célula. Nesse caso, tendo uma única célula, nós chamamos eles de unicelulares. Eles têm uma única célula e ainda por cima são... Então, por ter uma única célula, são unicelulares, certo? E quanto à organização celular, eles não têm núcleo. São informações genéticas que se encontram espalhadas no citoplasma. Daí que eles são procariotas. Então, os organismos do reino monera são os únicos procariotas unicelulares. Isso nós encontramos na alternativa D. Vamos ao número 5. Então, eu disse, você pode aprender mais sobre o reino monera. No link que apareceu acima desse vídeo, certo? Muito bom. 5. Que processo de alimentação é comum em muitos protozoares? Bem, o processo comum da alimentação dos protozoares unicelulares é chamado de fagocitose, certo? Fagocitose. Número 6. Qual organismo não é classificado como protozoário? Temos aí que a maioria dos organismos estão aqui, são protozoares, certo? São organismos do reino protista. Excepto um IAQ. Vamos analisar um por um. Amíba, digamos que vocês não conhecem amíba, mas conhecem cogumelo. O cogumelo pertence ao reino funge. Então, o único que não é protozoário aí é o cogumelo, certo? Pois pertence ao reino funge. Amíba, paramecia, tripanozoma, são organismos do reino protista ou protozoário, certo? Muito bom. Todos os fungos são todos os fungos. Atenção a essa questão aqui. Está a falar de todos os fungos sem dar exceção a nenhum. Então, é correto dizer que todos os fungos são heterotróficos. Não há nenhum fungo autotrófico. Por que não podemos dizer que são parasitas? Nem todos os fungos são parasitas, certo? Nem todos os fungos são parasitas. Mas a característica principal de todos os fungos é que eles são exclusivamente heterotróficos, certo? São heterotróficos. Não são fototetizantes, pois se fossem fototetizantes, então seriam autotróficos. Pois organismos que realizam fotossíntese são organismos autotróficos. Então, eles são heterotróficos, certo? Se alimentam da matéria orgânica morta ou em decomposição ou viva mesmo às vezes, certo? Vamos ao número 8. São doenças causadas por fungos, excepto, vamos analisar cada doença. Candidíase, acho que as meninas sabem muito bem do que nós estamos a falar. Uma doença muito terrível. Pé de atleta, uma coisinha que sai, que dói muito, orevo, orevo. Raiva. A raiva é a única doença que não é causada por fungos. A raiva é causada por vírus. Tinha, tinha causado por fungos, certo? É causada por fungos da classe dos Determicetes, certo? Muito bom. 9. As flores são os elementos que possibilitam a multiplicação das plantas, pois é lá nas flores onde estão os órgãos reprodutores das plantas, certo? Onde nós encontramos aterizoides e encontramos o arquegônio. Isso acontece lá nas flores. Ok. Enzibem uma série de estruturas relacionadas à reprodução, como geniceu, que representa um conjunto de... Geniceu é um conjunto de... Aqui eu esqueci, sinceramente. Mas provavelmente geniceu é um conjunto de carpeiros. De acordo com o que eu lembro. Se estiver errado, então vou cortar. Se estiver certo, está bom. Certo. É um conjunto de carpeiros. Geniceu é um conjunto de carpeiros. Então, podemos ver isso agora o que é geniceu. Vamos ver na internet o que é geniceu, certo? Vamos ver juntos agora. Exato. Geniceu, também chamado de parte feminina, corresponde ao conjunto de carpeiros de uma flor. É uma flor. Pode ser encontrado em um único carpeiro ou vários, certo? Então, geniceu é um conjunto de carpeiros, como eu disse, certo? Então, estava certo. Não estava a desconfiar bem. Geniceu é um conjunto de carpeiros. Vamos ao número 10. Observe as figuras 1 e 2 representam respectivamente. Bom, a figura 1 o que é? Que tipo de planta é? E a figura 2 o que é? Bem, podemos observar aqui que essa aqui é uma pterdófita. Esse outro aqui parece que tem... Tem aqui... Como se chama isso aqui? E o outro parece uma briófita, certo? Só que só ampliar. Esse outro aqui é uma briófita. Então, é correto afirmar que o organismo 1 pertence a plantas chamadas de filicinas, certo? E o outro é o musgo. É o musgo, sim. O outro é o musgo. Isso aqui só ampliar. Esse aqui é polipódio. O primeiro é polipódio. E o outro é o musgo. Então, isso está respectivamente na alternativa B. A alternativa 7 é a alternativa B. Aí, estamos juntos? Você pode mais aprender sobre ele no plantar? No link que acaba de aparecer acima desse vídeo, certo? Aí sim, estarás dentro do assunto. Bem, muito bom. Vamos ao número 11. São animais celomados, é certo? Então, os animais que possuem celoma são chamados de celomados. Os animais que não possuem celoma são chamados de acelomados. Os animais acelomados aqui são os platelmitos. Os anelites, cordados, moluscos são celomados. Todos possuem celoma, certo? Os platelmitos são os acelomados. São animais celomados, excepto os platelmitos, certo? Vamos ao número 12. As carraças e os escorpiões são animais que pertencem à classe dos carraças e escorpiões. Bom, escorpiões. Podemos pegar como referência escorpiões. Eu não conheço carraças, não sei. Nunca vi carraças. Carraças. Nós tínhamos que visitar a internet agora, né? Para ver o que são carraças. Mas como eu conheço escorpiões, já sei que esses animais aqui pertencem à classe dos aracnides. Certo? Não são crustáceos, não. São aracnides. Crustáceos são artrópodes marinhos. Estão a falar de... Nesse caso, caranguejo. Por exemplo, caranguejo é um crustáceo, ok? Que tem um exoesqueleto. Diplopodas. Estão a falar de maré, cafés, insectos, já sabe. Mosquitos, abelhas, por aí. Tá bom? Então, essas todas as classes que eles colocaram aqui são as classes dos artrópodas. Então, nesse caso, eles querem saber das carraças e escorpiões. A que classe pertence? Então, são aracnides. Certo? São aracnides. Treze. Os cloroplastos são responsáveis pela síntese de... Os cloroplastos fazem síntese do quê? Glicose, gordura, líptido ou proteína. Hum... Interessante. A fotossíntese acontece nos cloroplastos. Então, qual é o produto final da fotossíntese? O produto final da fotossíntese são açúcares, nesse caso. Nesse caso, é a glicose. Então, nesse caso, é a linha A. Não. Os cloroplastos são responsáveis pela síntese de glicose. Certo? Isso está na alternativa A. Então, é só lembrar da fotossíntese. É só lembrar do que os cloroplastos fazem, para você poder lembrar que são responsáveis pela síntese de glicose. Quatorze. A célula representada pela letra A diferencia-se da B pela presença de... Podemos observar as duas células. Vamos ver. Olha, a primeira célula tem núcleo. Tem núcleo verdadeiro. A segunda célula, parece que a informação genética está espalhada. Então, a principal diferença desses dois é que um tem membrana nuclear. Se tem membrana nuclear, significa que tem núcleo. Certo? Pode ter membrana nuclear que delimita o núcleo, enquanto não tem núcleo. Então, a diferença, nesse caso, a célula representada pela letra A diferencia-se da B pela presença da membrana nuclear. Certo? Todos têm membranas celulares aí. Ok? Membrana celular. Afinal, o que? Esta delimita a célula. Então, todos têm membrana celular. Então, a diferença está aí. Está na membrana nuclear. Isso nós encontramos na alternativa D. Estamos aí no número 15. Vamos matar o número 15. Que organelo está representado na figura? Temos aí um organelo... Bom, acho que vocês conhecem muito bem esse organelo. Esse organelo aqui é mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Não se esqueçam disso. Acompanhe a minha aula que fala sobre organelos celulares no link que acaba de aparecer nesse vídeo. Certo? Tem todos os organelos detalhados lá. Bom, os mais avaliados, nesse caso. Vamos ao 16. A função de síntese de proteínas no interior da célula é exercida pelo ou pelos síntese de proteínas. Certo? São aqueles organelos tão pequenininhos, chamados de ribossomas, que participam na síntese de proteínas. Pós-cloroplastos é para fotossíntese ou respiração. Mitocôndria é para respiração. Cytoplasma é onde os organelos celulares estão mergulhados na célula. Então, nós queremos saber qual é o organelos responsável pela síntese de proteínas. É o ribossoma. São os ribossomas, certo? Pinocitose é... Essa é da pesada. Eu já não me lembro. Vamos tentar ver agora o que é pinocitose. Essa ideia é matar todos os exames. Vamos ver já o que é pino... Na nossa cabeça é a mais inteligente. Google. Ok? Pinocitose. O que é pinocitose? Pino... Si... Tose... E fagocitose. Vamos ver logo as duas coisas. Pinocitose e fagocitose. O que é? Processo de endossimbiose. Endocitose. Divide em dois tipos. Ah, então essa aqui vem através do processo de endocitose. Ok. A fagocitose e a pinocitose. As fagocitose relaciona-se com englobamento de partículas sólidas e grandes. Isso é o que é? Fagocitose. Englobamento de partículas sólidas e grandes. E grandes. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Sem pressa. Vamos ver o que é pinocitose. O que é fagocitose. Certo? Fagocitose. O englobamento é um processo em que as moléculas sólidas e grandes são capturadas e digeridas pela célula. Moléculas sólidas e grandes. Isso é fagocitose. Legal. Agora falta ver o que é pinocitose. Ah, realizada apenas por células que são capazes de movimentar. Céutas como amebas. Ah, os protichas nesse caso é que fazem fagocitose. E neutrofílios. Esse processo consiste no prolongamento de... Ok, isso não nos interessa agora. Agora vamos ver o que é... O que é pinocitose, não é? O que é que fagocitose é aquilo que é pinocitose? Provavelmente pinocitose tem a ver com moléculas líquidas. Ok. Fagocitose relaciona-se com o englobamento de partículas sólidas e grandes. Enquanto que pinocitose relaciona-se com partículas líquidas e pequenas. Então, fagocitose, fagocitose, o que tem a ver com partículas sólidas e grandes. Enquanto que pinocitose, partículas líquidas e pequenas. Não podemos voltar no exame e continuar a matar. Ok. Então, voltando aqui, 2016. Estamos no número... Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas pela célula. Nesse caso, partículas líquidas e pequenas. Isso é pinocitose. Pino de pequeno, né? Podemos ficar assim. Partículas líquidas e pequenas. Pequenas também começa com P, então tudo P. Fagocitose são partículas grandes e sólidas. Então, estamos resolvidos, certo? Graças ao Google. Vamos ao 18. Sabendo que... 1. Período G1 2. Divisão celular 3. Período S 4. Período G2 Qual é a sequência correta da ocorrência do ciclo celular? Uau! Eu lembro que já falei sobre isso num vídeo. Falei de ciclo celular, de como isso acontece. Mas o que eu vou te falar de novo? A primeira fase que acontece no ciclo celular é G1. Game 1. Primeiro jogo. Game 1. Daí, depois de Game 1, o que acontece? Acontece a tal duplicação do DNA. Duplicação dos cromossomos. Isso acontece no período S. Então, nesse caso, vem 1, 3. Então, tem como ser assim. 1, 3. Quem começa assim? É a alternativa B. Então, praticamente, depois vem 4, que é G2. Que é a checagem. Para você ver se a célula está pronta para entrar em o quê? Em divisão celular, que é o processo 2. Certo? Então, eu só resumi aqui. Você pode ver bem esses processos, como é que acontece cada um com mais detalhes. Certo? Muito bom. Então, 10 a 9. Que evento é indicado em seguida? Descreva na fase da mitose. Uau! Também, essa questão aqui já foi tratada. Não essa questão. Essa aula de mitose já foi tratada. Bom, infelizmente foi tratada em forma musical. Então, se você gosta de música, pode ver melhor. Pode escutar. Quer dizer, pode escutar melhor. E entender o que está a tratar aqui. Então, nesse caso, quem inventa o indicado em seguida, descreve a na fase. A na fase é quando os cromossomas irmãos se separam. Nesse caso, é a divisão do centrômero. Então, a duplicação do DNA de termos que acontece na fase S. O desaparecimento do nuclear, praticamente, sai a profase. Então, a divisão do centrômero, isso sim, é a na fase. Se o centrômero se divide, os cromossomas vão se separar. Certo? Afinal, o que une os cromossomas é o centrômero. Então, a divisão do centrômero acontece exatamente na fase. Estamos juntos? Ok. Vamos ao número 20. Uma célula resultante da meose denomina-se a plóide. Depois, a meose é uma dupla divisão. Uma célula divide-se duas vezes. Primeiro, divide-se formando duas células. Geneticamente iguais às células mães. Só que acontecem que aquelas células que foram formadas, voltam-se a dividir. E já dão metade dos cromossomas às suas células FIIs. Por isso que meose é um processo através do qual uma célula divide-se formando quatro células com a metade da informação genética da célula mãe. Então, nesse caso, formam-se células haploides. Estamos juntos? Formam-se células haploides na meose. Então, isso é uma alternativa B. 21, não faz parte dos tecidos fundamentais. O que são tecidos fundamentais? São tecidos que... Não posso definir bem aqui. Eu só não sei definir. Mas, ok. Vamos prestar atenção. O que são tecidos fundamentais? O que não faz parte dos tecidos fundamentais aqui? Temos colenquima, epidermis, clarenquima e parrenquima. Legal. Não faz parte dos tecidos fundamentais. Bom, colenquima é um tecido fundamental. Acho que é responsável pela formação de caulo, qualquer coisa assim. Epidermis, isso não é um tecido fundamental, não. Isso não é um tecido fundamental dos vegetais, não. Então, daí, isso que não faz parte dos tecidos fundamentais. Nesse caso, só se trata de tecidos fundamentais dos vegetais. Então, colenquima e clarenquima estão no caulo. Parrenquima e para fotossíntese. Esse parrenquima aqui é mais para fotossíntese. Então, o único aqui que não faz parte dos tecidos fundamentais é a epiderme. 22. Os tilacoides fazem parte do tilacoides. Na membrana dos tilacoides acontece uma fase luminosa, alguma coisa assim. Espero que vocês recordem disso. Então, nesse caso, os tilacoides fazem parte dos cloroplastos. Estamos juntos. Os tilacoides fazem parte dos cloroplastos. Onde acontece, onde se dá a fase luminosa da fotossíntese é na membrana de tilacoides. A fase escura dá-se no estroma, ok? Bom, vamos ver isso. Talvez se tivermos uma questão que trata disso. Vamos falar mais bem sobre isso, certo? O processo de substâncias nos vegetais segue a seguinte direção. Você põe água nas raízes. O que fazem? As raízes absorvem. As raízes mandam para onde? Qual é o primeiro tecido fundamental que trata disso? Tecido de condução, nesse caso. É o xilema. O xilema é que trata de seiva bruta. Então, é a primeira raiz. Vamos para o xilema. Depois do xilema, vamos para onde? Vamos para as folhas. Onde essa tal seiva, essas substâncias vão ser trabalhadas. E vai se formar o que? O fluema. Que é a seiva elaborada. Se trabalha onde tudo isso? Isso é trabalhado nas folhas. Aquele pedacinho muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. Faz tanto trabalho. Sim, afinal é a folha também que faz a fotossíntese das plantas. Não se esqueça disso. Ok? Vamos ficar com a alternativa D. 24. São funções da raiz. Qual é a função da raiz? Absorver a água e os seres minerais. Essa é a função da raiz. A função da raiz é essa aí mesmo. Fixar a planta no solo. É a função da raiz. Mas aqui temos absorver a água e os seres minerais. Absorver a seiva elaborada. Esquece. Isso aí é para as folhas que fazem isso aí. A fotossíntese sim. Às vezes pode realizar. Mas não podemos generalizar que a raiz realiza fotossíntese. Estamos juntos, né? Transportar a seiva. Seiva para as folhas. Transportar a seiva para as folhas. Ok? Isso quem faz este lema, né? Vimos na alternativa. No número anterior. Então, a função da raiz é absorver água e seres minerais. Fixar a planta no solo. Wat, 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 wat. 25, a que classe pertencem as plantas do gênero polipódio? Falei de polipódio na primeira questão. Lá, lá na primeira parte da resolução do nosso exame. Polipódio pertence ao gênero de plantas chamadas de pteridófitas. Nesse caso, pteridófitas no grupo das filhicínias. Essa questão aqui está sendo repetida, senhores. Está aqui o recorde. Muito bem. Polipódio era essa primeira figura aqui. Isso aqui, dissemos aqui. Era filicínias, filicínias e musgos. Filicínias era o primeiro, musgo é o segundo. Então, agora, vamos perguntar. Ok? No número 20. Quem é mesmo? É 24, né? 25. A que classe pertencem as plantas do gênero polipódio? Pertence à classe das filicínias. Certo? Então, vocês já respondem para ver se a questão foi repetida. Estava a te mostrar agora. 26. A seiva bruta é conduzida das raízes para as folhas através do... Brrrr. A seiva bruta é conduzida das raízes até as folhas através do quê? Temos aí estomas, lenho, líber e hostíolo. É lenho. Vasos lenhosos, encontramos o xilema lá no lenho. Lenho vem com lenha, lenha, lenha raiz. Ok? Então, a seiva bruta é conduzida das raízes para as folhas através do lenho. Seiva bruta. Sim. Através do lenho. O lenho é que faz isso. Certo? Isso está na alternativa B. Porque o líber trata de fluema. Líber. São outros nomes que dão lá no meristema secundário lá. Então, nesse caso, xilema passa a chamar-se lenho. Líber passa a chamar... É. Fluema passa a chamar-se líber. Não quer só ver o tecido da raiz. Se tivermos sorte um dia, vamos tratar disso juntos. Certo? 27. O esquema da figura representa dois processos biológicos e antagônicos muito importantes na vida dos seres vivos. Uau! Que processos são esses que são muito importantes na vida dos seres vivos? Hum... Vamos pensar antes disso. Quais são esses dois processos que são importantes na vida dos seres vivos? Pensa, pensa, pensa. É claro que a fotossíntese é a expressão celular. Tem que fixar isso na sua cabeça. É a fotossíntese e a expressão celular. Esses são os processos muito importantes na vida dos seres vivos. Principalmente a fotossíntese. Ok? Nós todos somos vivos graças a fotossíntese. Não porque nós realizamos fotossíntese. Quem realiza são as plantas. Mas nós comemos as plantas, nesse caso, o consumo de energia começa daí mesmo, né? Quando um animal consome a planta, depois transforma a energia para os outros, exatamente. É isso aí mesmo. Ok? Então, quais são esses dois processos? O processo A e B representam, respectivamente. Vamos ver o que acontece no A. No A, nós temos água. Água a entrar. Gás carbônico a entrar. Esses dois aqui libertam oxigênio, produzem oxigênio e produzem compostos orgânicos. Então, o processo A, como é que se chama? O processo A é a fotossíntese. E o processo B, o que acontece no processo B? Temos que o composto orgânico entra, mas sai o que? Sai gás carbônico. É o gás carbônico que nós libertamos. Mas o que entra para nós é oxigênio, ok? E libertamos o que também? Libertamos a água. Isso aqui se resume em duas equações da fotossíntese. Acompanhe aí a aula que fala sobre fotossíntese, que você vai entender muito bem do que está se a tratar nessa questão. Muito bem. Espero que também tenha entendido agora, né? Porque eu expliquei. Observe aqui no A, entra água e entra gás carbônico. E o que sai? Sai oxigênio e composto orgânico. Isso é fotossíntese. Quando a água reage com gás carbônico, na presença de luz ou clorofila, produz C6H2O6, que é a glicose. Nesse caso aqui é o açúcar. E também liberta o que? É isso aí. Produz açúcar e produz oxigênio. Isso é o processo da fotossíntese. No processo B já é o contrário. Entra o composto orgânico e entra o oxigênio. Está a começar a respiração. Está a começar o que? A respiração celular, nesse caso. Então, esses dois processos são fotossíntese e respiração celular. Vamos ao 28. Ih, demoramos muito nessa questão, hein? 28. As células vegetais são capazes de sintetizar o seu próprio alimento porque possuem o que possuem mesmo? Possuem cloroplastos. Eu já falei logo no início desse vídeo que os cloroplastos são organéis responsáveis pela fotossíntese. Então, se fazem fotossíntese é porque são autotróficos. Então, nesse caso, aqueles que produzem o seu próprio alimento são autotróficos. Então, significa que possuem os cloroplastos. Vamos ao 29. O aparelho digestivo dos selenterrados. Os selenterrados estão a falar do quê? Estão a falar dos quinidários. É outro nome. Quinidários. Estão a falar de matar medusa. Mas o quê? É medusa? Como se chama aquele outro que é fixo mesmo? Ih, esqueci. Medusa aqui são móveis. Os pólipos. As são pólipos que são fixos. É essencialmente constituído por... Bom, aqueles senhores ali só têm boca. Somente boca que funciona como... Só têm uma única abertura que funciona como boca e ânus ao mesmo tempo. Então, nesse caso, é boca, cavidade gastrofascular. Boca, estômago. Come on. Aqui é tão simples. Não tem estômago. Não tem intestino. Não tem nada aquilo ali. Tubo ramificado com boca e ânus acoplado. É isso aí mesmo. Tem boca e ânus tudo junto. Ok? Muito bom. Isso nós encontramos na alternativa C. Quinidários. Não é? Quinidários. Um dia vamos falar deles. Um dia. Vamos falar de todas as características deles. Trinta. A figura representa regiões que formam o intestino grosso. É para fazer descrição aqui, né? Eu não conheço bem essa figura, mas podemos nos apoiar da descrição que esses senhores fizeram aqui. Temos colo ascendente. Depois temos colo descendente. Acredito. Um é colo ascendente. Dois é colo descendente. Quatro tem que ser reto, né? Tem que terminar com reto. Temos duas alternativas que terminam por reto. Que é B e D. Então, vou minhar duas. Que é A e C. Vou ficar com B e D. Temos colo ascendente. Estão dizendo que um é colo ascendente. Verdade? Sim, é verdade. Então, dois é colo descendente. Depois vem cego. Uh, três é cego. Sei lá. Depois vem reto. Vamos ver na outra. Colo transverso. Ah, então. A alternativa certa é a alternativa B. É descrição. Isso aí é descrição. Se você ver, é uma descrição que estão a fazer. Então, espero que isso tenha sido certo também. Novamente, a minha intuição biológica não falhou. Interessante. Espero que você também desenvolva o mesmo, né? Vamos dar continuidade. 31. Qual é o grupo de animais com circulação simples? Amfíbios. Aves, mamíferos e peixes. Bem, esses todos têm uma circulação. Uns têm uma circulação dupla e outros têm uma circulação simples. Quem é que vocês acham que tem uma circulação simples? Amfíbios. Amfíbios estão a falar de matar sapos. São peixes. São peixes. Amfíbios. Amfíbios. Tricos. Tricos. Tricospeed. 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 entre dois neurônios a comunicação entre dois neurônios chama-se sinapse acaba de aparecer um link que fala sobre o sistema nervoso acompanha a conexão entre dois neurônios, nesse caso chama-se sinapse o encéfalo e a medula são órgãos do sistema nervoso central ok, esses são órgãos do sistema nervoso central estamos juntos 37, na espécie humana como se denomina a glândula endócrina cujos produtos regulam o crescimento e estimulam a produção de leite como se chama essa glândula gondas é mais para a reprodução, forget about pâncreas, tiroides forget, então a glândula que controla todo esse processo certo, o crescimento e a produção de leite chama-se hipófise ok, é a glândula mestra, sei controla tudo tudo 38 qual é a substância que tem a função de aumentar o nível de açúcar no sangue? é para aumentar é glucagone para diminuir a insulina certo para aumentar é glucagone diminuir a insulina ok, esses dois trabalham juntos tipo, são parceiros 39 o fenômeno cíclico da menstruação dá-se devido a ação do as meninas sabem muito bem disso mas eu também sei bom, o fenômeno cíclico da menstruação dá-se devido a ação de estrogênio e progesterone isso que seja seu hino nacional don't forget ok estrogênio e progesterone finalmente número 40 vamos findar esse exame one time e começamos tipo nas brincadeiras certo os gametas masculinos são produzidos nos testículos ok na parte mais sensível ok são produzidos nos testículos fim acabou matamos esse exame one time até a próxima um abraço aí tchau tchau tchau